Vamos começar o giro com o Paulo aqui na nossa capital, falando que o governo do estado apresentou um planejamento para tentar reduzir aquela fila de espera para cirurgias eletivas, assunto que a gente tem falado bastante aqui. Paulo Miller, traga as informações para a gente. Qual é o plano agora? Ô Márcia, isso até foi motivado, viu, essa apresentação desse planejamento, por conta de uma pressão que o Ministério Público do Estado havia feito junto ao governo de Santa Catarina, lá no dia 11 de maio, quando o Ministério Público de Santa Catarina apresentou para a Secretaria de Estado da Saúde, para o Secretário Estadual de Saúde, um diagnóstico de toda a situação. Na época, a base de dados do Ministério Público indicava que o Ministério Público tem acesso a esses dados, então essa base de dados do Ministério Público indicava que em abril mais de 100 mil pessoas estavam na fila de espera por uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva, vale lembrar também, que é aquela cirurgia que não é emergencial, ela pode ser esperada, são aquelas cirurgias, aqueles procedimentos que eles são agendados, mas de fato as pessoas precisam desse procedimento, senão não estariam nessa fila de espera. Pois bem, na semana passada, na quinta-feira, houve uma reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público e a Secretaria apresentou então para o Ministério Público um planejamento do que vai fazer para reduzir essa fila de espera. De acordo com esse planejamento, há uma expectativa do Governo do Estado em reduzir até o fim do ano em 30% essa fila de espera. Então, todas as pessoas que entraram na fila de espera em 2021 seriam atendidas esse ano e as outras pessoas que entraram na fila de espera esse ano teriam que esperar aí conforme o andamento das cirurgias. Há um dado, uma estatística do próprio Governo do Estado, que em torno de 12 mil pessoas entram todos os meses para a fila de espera de procedimentos eletivos aqui em Santa Catarina. Há uma intenção também do Governo do Estado, um contrato que foi feito com os hospitais, uma pactuação contratual, de dobrar o número de procedimentos eletivos. Sair dos 11 mil que são realizados atualmente todos os meses para os 22 mil procedimentos por mês. Mas isso vai depender, de acordo com o próprio Governo do Estado, dos hospitais cumprirem a pactuação contratual que foi feita, os hospitais entregarem essa demanda de procedimentos que o Estado contratou. Então, esse é o planejamento. Reduzir em pelo menos 30% até o final do ano a fila de espera e zerar a fila de espera das pessoas que entraram até o ano passado, então em 2021. E daí, essas pessoas que entraram esse ano, vai conforme a fila vai andando aí, os procedimentos vão sendo realizados para elas poderem também serem beneficiadas com esse planejamento. Márcio.